Sou Mariana Mello, coordenadora de convênios internacionais do Instituto Federal de Pernambuco e visitar a Universidade Militar de Nova Granada nos deixa muito contentes para que possamos expandir essa associação, essa parceria e possamos fazer com que os professores e estudantes de ambas instituições possam colaborar entre si, trazendo benefícios para toda a comunidade acadêmica. Espero poder voltar em breve e também receber pessoas, profissionais e estudantes dessa instituição no Brasil em breve.